Só agradece todo mundo que tá vendo aí, eu sei que tem bastante gente na Twitch, no YouTube. Fala aí, Bob, você pode subir aqui com nós, né? Eu também queria chamar um parceirinho que tá aqui nos papais, gente. Encosta pra cá, Jaya Luke. Chama, papai, chama! Eu queria dar um salve também pro nosso parceiro ecológico, certo? Ô, mano do cabelo azul! Essa track fez o beat pesado. Sem maldade, essa daqui é pra quem tá na sala de casa assistindo no sofá, tem espaço pra se levantar e dançar. Quem quiser dançar, tá ligado? Mexer tudo. Salve, salve, Ecológico! Essa música se chama Caliente! E ela fala que não quer me ligando. Eu falo que não vai mais traído. Chama amiga e já chega bailando. É incrível essa bunda aplodindo. E ela fala que não quer me ligando. Ela fala que não vai mais traído. Chama amiga e já chega bailando. É incrível essa bunda aplodindo. Eu não sei por que tá mentindo. Dizendo que não, mas eu sei que você tá vindo. Pra depois ir embora comigo e tirar o vestido. Como que essa bunda só cabe nesse vestido? É impossível. Vem com ela então. Doçando o som até o chão. Quando você faz assim é tão bom. Não para não. Mostra o seu tom. Embora o batom bailando ouvindo o meu som. Baila comigo e baila. Pro lugar onde ninguém pode cuidar de nossas vidas. Chegou a bola e tirou a saia. Sacanagem essa mulher vem pra roubar a minha pesa. Vem com trigo. Gosto de ti dessa rapeta. Sede o bom. Inspiração entre você e na minha vida. E ela fala que não quer me ligando. Eu falo que não vai mais traído. Vamos sair. A gente transa mais claramente que o sol. Eu sempre sonho, vocês sentaram pra mim. Vamos pra longe preciso distrair. Eu sou um beijo e sua bunda é um azul. Eu sou casal. Eu tinha um tupiniquim. A gente vai brotar. Pode manovizar. E eu não paro nunca mais. Me deixa alucinado quando rebolar. Não para de aceitar. E ela fala que não quer me ligando. Ela fala que não vai mais traído. Chama amiga e já chega balando. É incrível essa bunda aplodindo. E ela fala que não quer me ligando. Ela fala que não vai mais traído. Chama amiga e já chega. É incrível essa bunda aplodindo. É incrível essa bunda aplodindo. Isso é aldeia recordinha. É incrível essa bunda aplodindo. É incrível essa bunda aplodindo. Faz barulho é ele de carro. Salve ecológico. Salve rapaziada. Está em casa. Salve para geral. Muito obrigado família.